Oi lindudas e lindudos Tudo bem? Tô aqui com esse guarda-roupa aberto Já já eu fecho, não fica agoniada comigo Mas amiga, tô assim Aqui nas minhas férias, né, como tu já sabe Algumas de vocês talvez já saibam Estou assistindo o último vlog, te peço encarecidamente Pra te assistir, pra tu, né, ficar mais contextualizado O que tá acontecendo por aqui, e também o último vídeo Que eu fiz uma maquiagem bem gringolística Com produtos baratinhos, imitei a maquiagem Da Alina, né, que é uma gringa, da gata E eu tô falando isso inclusive porque eu tenho recebido Alguns comentários falando, Duda, cadê tu do Youtube? E sim, a gente não tá Com a mesma frequência que a gente tinha antigamente Mas eu tô postando aí pelo menos dois vídeos por semana Até três, dependendo da semana Então, gente, o que que acontece? Quando a gente fica um pouco sumida do Youtube Como eu fiquei, o algoritmo ele deixa de Entregar os nossos vídeos, deixa de privilegiar Gente, entre aspas, né, porque ele entende Que a gente não é mais um criador tão relevante Então ele não vai ficar te mandando notificação Os meus vídeos talvez não apareçam no teu feed Então eu convido vocês a darem Uma olhadinha aqui nesses vídeos que já saíram Porque sim, tivemos outros vídeos além desse que tá aqui E eu sempre que der, eu tô postando por aqui Eu não agendei com vocês certinho Um dia da semana porque eu ainda tô de férias Mas a partir de março a gente vai ter dia certinho Provavelmente vai ser segunda, quarta e sexta, tá? Mas por enquanto vocês podem contar que pelo menos terças, quintas Mas por enquanto terças e quintas Ou no máximo aí segundas e quintas Eu vou estar por aqui com vocês Sempre vem aqui pro canal Eu queria te convidar a comentar aqui embaixo o horário Tu prefere meio dia e uma hora Ou mais a noitinha Sete, oito horas da noite Me conta, por favor, que é bem importante Eu já fiz algumas enquetes aqui na comunidade Inclusive eu volto e meia tô conversando com vocês por lá Mas eu sei que não são muitos de vocês que estão familiarizados com a comunidade Então se tu não costuma olhar o que tá lá Comenta aqui embaixo que eu sempre tô de olho nos comentários de vocês Mas hoje sim, aos 45 de segundo tempo Viemos fazer uma maquiagem Aos 45 de segundo tempo não, né minha filha? Aos 45 de sei lá Olha, nem sei Vou falar pra vocês os meus favoritos baratinhos barra nacionais Porque nem todos são tão baratinhos assim Mas eu posso assinar embaixo São maravilhosos E foram muitos favoritos esse ano de 2020 Que passou E que foi um ano super atípico, né? A gente não usou tanta coisa, tanta maquiagem Não foi um ano de super produções Mas eu acho que eu tenho bastante coisa legal pra mostrar pra vocês Então fica de olho aí Vamos começar pelo hidratante firmador de Salve Que foi um hidratante que lançou em 2020 Se eu não tô enganada Eu acredito que eu não esteja Ele é tipo um gelzinho, ó Bem fininho Gente, maravilhoso Se tu tem pele oleosa Se tu tem pele mista Se tu tem pele seca Pele que for, tá? Ele é riquíssimo em ácido hialurônico Ele é firmador, então Ele ajuda a pele a ficar com mais firmeza, né? Mais tonificada Porém não só momentaneamente Porque ele é um tratamento também, sabe? E o que mais que ele diz que tem aqui? Oito ácidos hialurônicos E o extrato de tar Ele tem pantenol e cogumelo fuling Salve a rasa nas fórmulas, nos produtos Eu acho que eles têm produtos mais voltados pra coisas naturais, sabe? Eu gosto muito disso, assim De componentes mais naturais Mas que ao mesmo tempo te trazem benefícios bem da hora Bem tecnológicos Quando bem feitos, bem processados, digamos assim Então esse foi um dos hidratantes que eu mais usei esse ano E é um dos hidratantes mais versáteis que eu posso indicar pra ti também, sabe? Porque é muito complicado Eu poderia vir aqui e indicar algum outro que eu tenho Que me serviu muito pra época que eu fiz ácido, por exemplo Mas primeiro, ele é importado, é bem caro E segundo, é um hidratante extremamente potente E que pra pele da brasileira Quem tem pele oleosa, ou pele mista, ou pele normal Provavelmente não vai dar tão certo assim, sabe? Então eu prefiro indicar um que seja mais versátil E esse com certeza faz muito bem, esse papel se encaixa aí Primer, amiga, eu quase achei que não tinha primer Porque eu não usei tanto esse primer Até porque eu não me maquiei muito Vocês se maquiaram bastante, gente, eu quase não me maquiei Mas o primer da Nina Secreta Nina Secrets, maravilhosa Para Eudora, realmente me surpreendeu Olha, tá até que bem usadinho Só eu usei, não dei curso esse ano Não fiz nada disso, então Acho que posso dizer que usei bastante E ele é assim, ó, essa serinha, tá vendo? Aí eu esquento ele na mão Aplico no rosto e... Ah, o negócio que ele faz, assim, com os poros E com a textura da pele mesmo, gente É surreal, assim A pele fica muito, muito, muito macia Bem lisinha para receber a base E ele realmente dá uma boa disfarçada Não só nos poros, como nas linhas finas também, sabe? E ele não é um primer tão grosso Eu só não vou indicar esse tipo de primer Para quem tem pele madura Já bem marcadinha, tá? Porque ele acaba criando uma camada um pouco mais espessa na pele E pode evidenciar isso de alguma forma Causar o efeito contrário, tá? Mas tirando isso, acho que todos os tipos de pele Vão se beneficiar Inclusive a seca Se tu tiver com ela bem hidratadinha Eu também prestei atenção Para eleger produtos para vocês Que fossem legais de trabalhar também Sabe? Para quem é maquiador Para quem trabalha com maquiagem Porque eu sei que muitas vezes A gente acha que tem que buscar produto lá fora Para ter uma maquiagem topíssima, maravilhosa E sim, tem muito produto importado bom Mas hoje em dia a gente tem muito produto nacional Tão bom quanto Só que às vezes as pessoas não conhecem Não tem acesso Não consomem tanto conteúdo de rede social E aí estão por fora Então amiga, a seleção que eu fiz aqui é muito top Inclusive para ti que trabalha com atendimento Tá? Pode ir sem medo Base Eu peguei aqui duas cores Eu sei que Ruby Rose já foi minha base favorita no passado Com a Natural Look Mas não tenho culpa que eles fizeram a Fuse E eu adorei Gente, em custo-benefício Se a gente for colocar na ponta do lápis Em custo-benefício Realmente é uma das melhores bases que eu usei esse ano Se não a melhor, entendeu? Então assim, teve base de Nina Secrets Que eu gostei muito Tá aqui Eu gostei muito É maravilhosa também, tá? Só que como ela tem um efeito mais glow Talvez ela não vá agradar também A maioria das pessoas Ela não é assim tão versátil Mas eu achei que a Nina arrasou com essa base Ela deu um tiro muito certo Porque base mais mate Base muito seca A gente já tem várias no mercado Eu acho que ela dá uma cobertura linda Um efeito natural Uma pele de bonita, de rica Assim, sem ficar peguenta Então aí, ó Já temos outra opção Só que ela é um pouco mais cara E eu acho que ela deve estar na faixa de uns 60 reais Enquanto a da Ruby Rose Deve estar uns 20, gente Será que já encareceu tanto a Ruby Rose assim? Mas as últimas vezes que eu fui em loja Que faz muito tempo Eu acho que era na base de uns 20 reais Assim, já um pouquinho mais Um lugar mais caro Assim, na internet Talvez tu até ache abaixo dos 20 Não sei mais Porque realmente na pandemia Eu não comprei mais Não olhei mais site Praticamente nunca, assim Ano passado Então, pra mim não teve muito jeito Assim, sabe? A Fuse é uma das mais versáteis É uma das mais bonitas Com custo-benefício maravilhoso Assim, então, né? Não tem pele em ninguém Eu vou usar a Mel 30 Ela tem um efeito Que eles chamam de aveludado, né? Eu chamo quase de um efeito acetinado E essa textura mousse aqui, ó E aí tu consegue trabalhar Da forma que tu preferir Se tu quiser uma pele mais pá Mais pesadona Tu consegue com ela facilmente Se tu quiser uma pele mais de boa Tu consegue É realmente bem versátil Mais fácil de agradar todo mundo, sabe? Essa base Então eu vou aplicar aqui com o Kabuki Ela rende muito, gente Eu até botei demais Porque faz tempo que eu não uso base Eu não vou te falar Acho que a última vez que eu usei Tá nesse tutorial Da Alina Que eu imitei Acho que eu tô um pouco bronzeada Talvez a 30 ainda vai ficar clara pra mim A minha cor não bronzeada Acho que é a Pudim 20, viu, gente? É, a Pudim 20 Acabei de olhar ali Mas eu tô usando a Mel 30 Porque, né? Teoricamente Essa é a minha cor de verão Passa um pouquinho nas orelhas E olha como ela é bonita Ela é bem potente, tá, amiga? Se tu quiser tapar tudo na tua cara Tu consegue Mas é porque eu botei bastante produtos Se botar menos do que isso Tu também consegue um efeito bem mais leve Mais natural Daí vai da quantidade E o peso da tua mãozinha E assim Eu não testei muita base diferente esse ano não, viu? Tirando a da Nina Teve a da Bruna Tavares Que eu testei Mas foi muito rápido, assim Num tutorial, numa live Então nem posso dizer que eu testei, assim E tem umas outras bases Tipo a da Avon Que eu até trouxe pra cá pra testar Pra fazer vídeo pra vocês Esse que eu também ainda não testei Não sei o que esperar Então, sabe? Não teve muitas novidades Mas essa da Ruby Eu gosto muito Não podia não indicar ela Corretivo Eu tenho um aqui comigo Pra mostrar pra vocês Que é o da Ana Paula Marçal O High Cover E eu gosto muito também Mas muito mesmo Do corretivo mousse Da Nath Capello Só que eu não trouxe Porque eu tô viajando e tudo mais Talvez eu tenha usado ele até mais Da Ana Por quê? Porque o da Nath Capello Eu recebi da Arco-Ris Cosméticos Todas as cores E o da Ana Eu só recebi o AP 3.1 Que é um pouquinho rosado pra mim Então eu não usei ele tanto Por isso Mas eu vou usar ele aqui Com outro favorito do ano Que foi, sem dúvida Essa esponjinha Da Marissa Ad Que é uma esponjinha de detalhes Muito macia É dela com a Oceane, tá? Muito macia Muito prática de usar Assim, de levar pra viagem De fazer esses detalhes Da maquiagem, sabe? Então Eu usei muito Porque ela realmente É muito prática E ó, vou aplicar aqui Só nessas regiões Da olheira Fazendo um vezinho mesmo Que eu quero dar uma leve iluminada Já vou trazer aqui, ó Pra olheira superior Esse corretivo da Ana Ele tem uma altíssima cobertura Eu não acho que ele fique Olha que lindo Que fica Vocês não veem a diferença? Eu gostei muito Usei bastante E acredito que usaria até mais Se estivesse dando curso Sabe? Porque eu gosto muito De dobrar a cobertura Com esse tipo de corretivo Em modelo Que a gente precisa de mais cobertura Então pra ti que faz Maquiagens mais de produção Quer fazer uma noiva Um negócio me formando Com uma pele bem Bem coberta Também fica a dica Esse ou o da Nath Capeta Pó translúcido Eu até vim olhar aqui, amiga Porque não teve Nada de diferente Esse ano na minha vida De pó translúcido Eu até trouxe aqui, ó Três pós Pra testar Que é o da Fernanda Petrizi Lu Ferraz E o da Boca Rosa Que eu ainda não usei E preciso usar E talvez eles estejam aí Algum deles nos favoritos Do ano de 2021 Mas esse ano realmente De 2020 Não teve nada De muito diferente Então vamos pular essa parte E ir direto Para o pó compacto Pó compacto Realmente Eu gostei muito Desse pó Ultra fino Da Dylos Esse aqui que eu tô É o D2 Que é a minha cor de iluminação Normalmente Agora não sei como é Que ele vai ficar Não, na verdade Acho que ele é a minha cor Da pele normalmente, tá? É o D1 Que é a minha cor de iluminação Vou aplicar ele aqui Com o pincelzinho Desfumar Primeiro dando batidinhas Porque esse corretivo Que eu apliquei Ele é bem cremoso Então se eu ficar arrastando demais Vai dar caca Vai dar ruim Não vai prestar Vou aplicando de boa Aqui Ele é um pó realmente Muito fino Mas ele dá cobertura Ao mesmo tempo E ele tem essa textura Bem aveludada Que eu gosto muito Inclusive com a base Da Ruby Rose Fica muito bonito, gente Então foi um dos pós Que eu mais usei Assim, desde que eu recebi Porque pó compacto Eu tava sempre nos mesmos, né? Então era Ou Ruby Rose Ou Bruna Tavares Ou Mac Normalmente eram esses Que eu usava mais Compacto mesmo, né? Mas aí depois Até que a delas Me mandou esse aqui Eu adorei a textura Gostei da forma Da forma Como ele fica na pele Da cobertura que dá Mas sendo fino, sabe? Sem pesar muito Vocês sabem Se tu tem pele madura, por exemplo Eu sempre vou te indicar mais O pó translúcido Mas se tu quer um pó compacto Pra te dar um pouquinho Mais de cobertura Esse é uma boa opção, tá? Porque ele realmente É bem fininho Bem aveludado Fica com efeito lindo na pele Contorno Nem trouxe também Acredito que eu esqueci? Também assim Não teve nenhum nacional Assim E nem importado diferente Esse ano Pra ser bem sincero Então eu trouxe essa paletinha Do Gui Que é uma das minhas paletas Inclusive favoritas Do ano das nacionais Tá? E eu vou usar Uma cor que tem aqui Pra contorno Eu vou usar um pouquinho Dessa aqui, ó Misturada com um pouquinho Não acho que eu vou usar só essa Já vai ficar o efeito que eu quero Porque eu quero um contorno Mais carinho Hoje Não quero nada assim Muito Oh my god E aí eu vou usar com esse pincel Que é o pincel Que eu preciso falar pra vocês Porque desde que eu recebi Da Dye Makeup Ele é o F72 Eu fiquei apaixonada Assim Ele é realmente muito bom Ele encaixa muito bem Pra fazer contorno Pra fazer blush E pra aplicar iluminador Então é um pincel Que eu tô usando muito Desde que eu recebi E eu pensei Nossa, se tem um pincel Favorito esse ano Tem que ser esse da Dye Que foi o que eu mais usei Então vou contornar com ele Vou aplicar blush com ele Iluminador com ele Vocês vão ver E essa paletinha do Gui Como toda paleta Com bons tons neutros E de marrom Tu consegue usar ela Além de só para os olhos Né, gente Então Esqueci o contorno Fiquei desesperada Falei Gente, não vai dar pra gravar tutorial Porque gravar tutorial sem contorno Vai ficar parecendo uma boneca de cera Assim, sem Uma tela em branco Não é nenhuma boneca de cera Porque pra se parecer uma boneca de cera A gente até gosta A gente se maquia às vezes pra isso Pra ficar bem rebocosa Mas tela plano Daí já não, né Ele é bem gordinho, ó Então ele aplica Ele é fininho em cima Mas se tu Dá uma leve pressionada Ele fica gordinho Então ele já aplica e esfuma É muito bom Adorei esse pincel Dye, se quiser mandar mais Depois desse jabá Grátis assim A gente tá super aceitando Se vocês tem meu endereço Beijo, Dye Adoro vocês Gente, eu vou limpar a boca Que eu quero colocar um reduto aqui Pra já ir hidratando Aí a boca Que também foi super favorito Desse ano Desde que eu usei ele Na primeira vez Que acho que foi lá por agosto Se eu não me engano, tá Então não foi um produto Que eu usei o ano todo Mas foi um produto muito diferente Que quando eu vi a proposta Assim, eu fiquei bem chocadinha Assim Que foi o tinte rosa Paris Da Nina Secret E também tem um outro Que ela lançou Que eu trouxe Ai gente, deve estar no banheiro Mas é um outro com essa proposta Assim, sabe? De hidratar o lábio também E dá essa corzinha maravilhosa Que a gente ama Esse aqui ele tem brilho E o outro não tem Esse tem tipo umas articulinhas de brilho Olha que coisa linda E eu acho que ele hidrata muito bem a boca Assim, tá? Às vezes Eu nem tô com nada de maquiagem Eu venho com esse Aplico eles uma máscara de cílios E tá pronto, sabe? Já dá aquela corzinha na boca Já dá aquela hidratada Então Nina arrasou, amiga Mas esse produto aqui Achei super diferente Assim, acho que a gente não tinha nada Exatamente assim no mercado Então gostei E acho que merece esse lugar Desculpa Meu vídeo por causa disso Que acabei de almoçar Blush, amiga Blush É aquela coisa, né? Como é que eu não vou te falar De um blush meu? Não tem como, tá? Infelizmente não tem como Não significa Ai, desculpa Até empurrei vocês Não significa que não teve outros blushes Que eu gostasse Até teve Mas também nenhum assim Que se destacasse tão maravilhosamente Absurdamente Porque eu usei muito os meus blushes Até porque era o ano de lançamento deles, né? Então era pra gente ter lançado eles lá em março Eles já estão prontos E aprovados basicamente Desde o final quase de 2019 Comecinho de 2020 Então eu usei eles mesmo antes da campanha acontecer Da gente poder lançar Que a pandemia atrasou tudo E eu elegi um dos quatro tons Que eu lancei aqui Apesar de eu amar todos os quatro Mas eu elegi o Bem Garota 2.0 Porque era um blush que vocês queriam muito Que voltasse em linha E a gente tirou ele de linha Quando a coleção foi toda repaginada Que eu falei pra vocês, né? Que a gente não ia mais ter os produtos Como vocês conheciam e tudo mais Então ele saiu E vocês pediam muito Duda, mas volta com o Bem Garota Volta com o Bem Garota E eu voltei com ele Um pouquinho diferente Tem uma mudadinha na fórmula Pra ele ficar ainda mais versátil Combinar com mais tons de pele E está aqui agora Eu vou usar ele com esse pincel Só pra vocês verem bem a cor dele, tá? Eu sei que eu falei que eu ia usar o outro Mas eu quero um pincel que esteja limpo Ai, gente Nossa, peraí Me fala, você tem como não ser meu favorito isso aqui? Não tem como, amiga Fica um pouco difícil, entendeu? Olha o que ele faz Ele já dá um glowzinho Ele tem umas partículas de brilho dourado Ele é esse salmão meio rosado Então é um tom que combina com todos os subtons de pele, sabe? Ai, gente, é maravilhoso Olha, que lindo Ele só não vai funcionar pra quem tiver pele retinta, tá? Mas tirando isso, ele é muito versátil Funciona até no Pedro Que é um lindudo maravilhoso Está sempre usando A Baita Miris também usa muito ele E eles têm pele negra clara, né? Então pra vocês terem uma noção, assim, uma ideia Tá bem estinelada Porque eu quero mostrar pra ti Já vou melhorar isso, tá? Mas também se tu gostar de boa estinelada, amiga Tu se joga, sabe? Que ninguém tem nada com isso E aí, iluminador, sim Eu consegui quebrar a tampinha Então tá tudo certo, né? Eu escolhi um compacto Apesar da gente ter aqui os nossos iluminadores soltos Que são os meus xodós, assim Porque eles estão muito pá Muito brilhantes Eu até vou colocar um pouquinho deles aqui pra vocês verem Mas os compactos são novidade na linha Duda Fernandes Inclusive, se não segue nosso Instagram, faz favor de seguir Arroba a linha Duda Fernandes E o meu Instagram pessoal Arroba oficial Duda Fernandes E assim, amiga Eu vou te dizer Esse eu vou aplicar com esse aqui mesmo pra vocês verem Os compactos estão muito 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 Olha isso Maravilhoso E era uma coisa que eu queria muito Fazer um iluminador compacto Que tivesse uma capacidade de brilho tão maravilhosa quanto um iluminador solto Que é o caso dos que a gente tem, né? E sempre foi lá desde 2016 Quando nem se tinha tanto iluminador assim com esse efeito pá E gringo como a gente tem bastante hoje no mercado nacional Então já foi uma conquista muito grande É um produto que não é querendo me gabar nem nada assim Mas eu tenho orgulho, sabe? Porque foi difícil da gente chegar naquela fórmula Mas a gente conseguiu chegar Foi uma conquista muito grande Vocês amaram eles E em 2020 ali eu decidi que eu ia deixar eles ainda mais refinados E com mais glow ainda E mais maravilhosos E acho que a gente também conseguiu fazer isso muito bem Mas também conseguimos aplicar isso nos compactos E esse aqui é simplesmente maravilhoso Esse aqui eu vim pra causal E ele tem um... Ele é um pouquinho mais rosado, tá vendo? Daí a gente tem o vim pra brilhar Que é um pouco mais dourado também E aí fica bem... Bem... Versátil, assim, sabe? Os dois E eles estão muito macios Estão fininhos Não cria degrau, sabe? Assim, são os orgulhos de mamãe E não tinha como simplesmente Eu não querer eles E assim, vocês sempre me perguntam Duda, onde eu encontro e tal? Tem no site da Arela Tá sempre aqui no box de informações pra vocês O primeiro link, tá? Mas a gente também está vendendo em vários outros lugares Tem vários parceiros nossos que revendem os produtos E tem no Destaques Ladurinha do Duda Fernandes A maioria deles Não todos, mas a maioria E agora nós também estamos à venda na Amazon Sim, gente Muito chique Mas é muito chique Então tem alguns produtos à venda na Amazon Quem é cliente Amazon Prime E consegue comprar com frete grátis, tá? Então vocês reclamam bastante do frete Eu sei que às vezes é salgadinho A gente não tem muito como fazer isso Porque depende do correio Mas a Amazon é top Consegue E também tem a venda no Magalu Que também é outro, né? E-commerce é muito famoso Que vocês conseguem comprar Que chega em tudo quanto é lugar Então vocês consigam frete mais acessíveis E outro lugar Além de todas as outras lojas virtuais, né? Mas eu estou falando das maiores pra vocês Também tem na rede Farma Delivery E vocês também encontram aí com facilidade Então lugar pra comprar a linha do Duda Fernandes Graças a Deus não falta E se Deus quiser vai ter cada vez mais Mas só pra dar esse refresh aí Pra quem me pergunta sempre isso E essa atualização, né, gente? Porque tava muito chique agora vendendo Nesse lugar todo E os meus iluminadores Esses soltos também Vocês sabem que são O grande amor da minha vida Principalmente porque, né Eu amo um iluminador fiasquento E é exatamente isso que eles são Eu vou colocar aqui só um pouquinho Do pra tombar Pra dar um estourinho, tá vendo? Olha isso Ai! Eu morri! E amiga, eu tô vendo aqui Pele foi Pele foi isso Também não teve nenhum fix Que eu achei, assim Sensacional Inovador Que eu tenha testado esse ano Também não testei nada de muito diferente Eu acho Então fix também não temos nada Vamos já para os olhos E aí, como eu já falei pra vocês De uma das paletas favoritas Que talvez eu vá usar Talvez não Já vou falar da segunda aqui também, amiga Não tem como, né? Como é que eu vou falar De qualquer outra paleta Sem falar da minha Que foi o que fiz Que foi o que planejei Que foi sonhada por mais de 3 anos Pra sair essa paleta Então, assim É minha paleta favorita desse ano Provavelmente da vida Eu sou muito orgulhosa Da Cansei de ser bege Eu amo o nome Eu amo a arte Eu amo a seleção de cores A texturas das sombras A pigmentação A fórmula Gente, esse espelhão que ela tem Essa paleta realmente de respeito Sabe? Não é aquela coisa muito frágil Essas cores cintilantes Que são cremosas E ao mesmo tempo São cintilantes Ah, é uma loucura, amiga Eu amo essa paleta Então, realmente, assim A minha paleta favorita De todos os tempos É, sem dúvida A Cansei de ser bege Da minha linha Mas, como eu mostrei A paleta do Gui Também é maravilhosa É a paleta dele com a Maikai, tá? E tem sombras incríveis É super completa É uma paleta que já tem Quantas cores? 12, 18 24 cores Então, né? É o dobro da quantidade de sombra Da minha Lógico que ela é bem mais salgada Também, tá? É uma paleta cara Não é uma paleta barata Nem um pouco Mas É uma paleta que tem Uma qualidade realmente Muito diferente Sabe? Se a gente for parar pra ver A seleção de cores tá linda A embalagem é linda Por mais que seja de papelão Um papelão bem resistente É bonito, sabe? É uma coisa mais exclusiva Que a gente não vê por aí, assim Então, não poderia Deixar de enaltecer A paleta dele também É aquilo que eu sempre falo pra você, gente Não é porque eu tenho Minha linha de maquiagem Porque eu tenho os meus produtos Que eu não posso falar Enaltecer os produtos Dos meus colegas Dos meus amigos Que tão aí no mesmo corre Que eu todo dia Tentando se esforçar Pra trazer produtos legais Pra desenvolver coisas Bonitas pra vocês Então, falo de Ana Paula Marçal Gui Nogueira Nath Capelo Nina Secrets De quem quer que seja, sabe? Tendo um produto bom Eu tô falando Porque eu acho que a gente tem Que cada vez mais Se colocar pra frente E se ajudar Até pra conquistar Cada vez mais esse mercado E conseguir melhorar, né? O mercado nacional Porque eu acho que os influenciadores Os maquiadores Que criaram produtos Tem muito dedo nisso, sabe? Estão com muito orgulho Que eu falo Da paleta do Gui Dos outros produtos aqui Que eu já falei pra vocês Mas lógico que a minha Tem um lugar Especial no meu coração Apesar de eu ser suspeita Pra falar Eu acho que também Faz muito sentido E é meio lógico, né? O porquê dela ser tão amada Por mim E não ter como ninguém Desbancar essa paleta Queria que ela tivesse mais cores? Claro que eu queria Mas no momento Foi o que deu pra fazer E eu acho que Com o que eu podia fazer Com as limitações que eu tinha Eu consegui fazer o melhor possível E eu sou muito orgulhosa dela E eu espero que vocês gostem Inclusive eu queria perguntar O que vocês acham De eu fazer um vídeo Reagindo às maquiagens de vocês Com a Cansei de Sebesh? Talvez seria legal, né? Me conta aqui embaixo Se vocês acham legal Que eu podia fazer um vídeo Com compilado De vários vídeos de vocês Com a paleta Tá? E aí eu vou fazer Uma maquiagenzinha mais simples Porque eu tô na praia E a última que eu fiz Já foi bem drag queens E fica, né? Então... Enfim Eu vou começar aqui Com o tom amarelinho Da paleta E eu vou aplicar aqui Em todo o côncavo Pincelzinho de esfumar Bem lindo Esse tom de amarelo Ele é mais queimadinho, sabe? Então eu acho que ele fica Lindo pra fazer Transição de sombra Eu tô aplicando ele mais esfumado Não quero ele tão Tampar hoje E eu já vou alongar aqui Porque tu sabe Que é meu vício de vida Então já quero Essa sombra mais alongadinha Acho que valoriza muito Meu formato de olho também, sabe? Por isso que eu faço Tanto sombra alongada Olha que lindo Olha que lindo que fica já Só uma esfumadinha Assim como quem não quer nada Sem muito esforço Fica maravilhoso Eu nem coloquei primer Mais nada no olho, tá? Tá só aquele pinguinho De corretivo que eu apliquei Então a pálpebra Nem tá tão aderente assim Mas ele é bem pigmentado Sabendo trabalhar a sombra colorida Vocês vão ver que a pigmentação Gente, tá muito linda Sério Não é porque fui eu que fiz, sabe? Mas é porque eu sei Tanto que eu penei pra chegar aqui Então eu falo assim Com segurança, sabe? Pra vocês Com o cavinho mais quentinho Se tu quiser tu pode fechar essa pálpebra E ficar lindo também, viu? Bem veranística hoje Porque, né? Tô na praia Solzão aqui na minha frente Tô fazendo uma coisa bem solística aqui Aí aqui nesse cantinho interno Eu vou vir com o meu iluminador Pra tombar Eu vou fazer um pontinho de luz Só um estourinho E embaixo eu não vou conseguir usar Os lápis, né? Que eu separei como favoritos Porque eles são muito coloridos Que são esses lápis da Vegas Que eu também recebi lá da arco-íris Faz um tempo É o Lápis Color da Vegas Eles têm várias cores Eles me mandaram várias cores, inclusive Claro, pra viagem eu não trouxe todas, tá? Agora eu até usaria o mais amarelinho Ou o mais laranjinha deles Mas, gente, pra quem gosta de fazer maquiagem colorida Quer fazer base de sombra Ou gosta de lápis colorido Às vezes não tem tanta habilidade Pra fazer delineador líquido colorido Investe nesses lápis Porque eles são muito baratinhos Na época eu acho que o que eu recebi Era uns R$9,90 E são muito bons São muito pigmentados Vou até mostrar aqui pra vocês, ó Olha a maciez disso É muito macio Vou aplicar esse mesmo tom de amarelo Aqui abaixo agora E outra coisa que eu falo pra vocês É muito legal fazer essas maquiagens coloridas Mais monocromáticas Com uma cor só Quando tu ainda tá te acostumando, sabe? A usar maquiagem colorida Primeiro que vai ser muito mais fácil Desfumar Não vai ter que pensar em combinação de cor E fica lindo igual Então façam Não tenham medo, sabe? De aplicar uma cor só Na pálpebra e no cônca Porque fica belíssimo Aí agora a gente vai pro delineador líquido E eu separei um favorito Gel não teve nenhum Então vamos de líquido mesmo Que foi o líquido da Ruby Rose Que eu nem vou falar muito aqui Porque eu já fiz até um vídeo testando ele, tá? Então assiste aí fazendo o favor Que vai gostar, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer só um cantinho interno Aqui com ele, ó Bem fininho Esse aplicador dele me permite fazer isso É por isso que eu escolhi Ele como favorito Porque o aplicador dele Tá muito maravilhoso Só contornando mesmo aqui, ó A raiz do cílio Já vai ser minha basezinha Pro cílio postiço Que com certeza eu vou aplicar E que tem, viu? Nacional E baratinho Delineado feito Ainda vou fazer uns acabamentinhos Mas tô louca pra mostrar os cílios pra vocês Porque eu sei que cílio é um negócio que a gente gasta Que é caro Que é difícil achar nacional assim Bom E eu tenho duas marcas Pra mostrar aqui pra vocês Eu não sei se, né São de produção nacional Mas são marcas nacionais Uma delas é a Macrylan Esse cílio da linha Premium deles É o volume médio CL87 Que eu acho lindíssimo Tá, deixa os cabos pra baixo Desculpa Olha que lindo Que ele é bem natural Bem cheinho assim Sabe? Tem essas cerdinhas alternadas Eu amo esse estilo de cílio E é baratinho E o outro que é na mesma vibe É esse da Esfumato Esse aqui é o Esfumato Lash D75 Que é o que eu vou usar hoje Esse aqui eu acho que eu paguei coisa de uns 20 reais Tá Então não é caro Nem o da Macrylan também São muito maravilhosos Ó, vou experimentar aqui Pra gente ver como é que fica Que se ele é assim Eu gosto de primeiro experimentar Pra ver como é que ele vai ficar Com a maquiagem em si, né Voltei, né E já tô aqui no zoom Por quê? Porque resolvi mudar Você sabe que eu sou um pouco doida, né Como diria a Juliette Mas eu sou doida mesmo Ela não chama de doida Eu posso me chamar Mas eu não posso me chamar de doida Eu posso me chamar Mas eu não chamo de ser doida não Falando nisso No BBB Tá Tim Ken, hein Eu tô torcendo pro Gil Até o momento, né As coisas podem mudar Mas por enquanto pro Gil Gente, é o seguinte Eu achei que eu ia conseguir Inclusive mostrar melhor pra vocês O delineador da Ruby Se eu fizesse um delineado mesmo, tá Então eu fiz um delineado E aqui é bem puxado Bem maravilhoso Ele é bem pretinho Dei umas borradinhas de máscara Quando eu fui aplicar aqui nos cílios Mas eu vim aqui depois E aí eu fiquei na dúvida Se eu deixava assim Que eu também acho bonito Ou assim E aí na dúvida Eu preferi aplicar Lápis marrão embaixo Eu vou usar esse da Dylos Que é o lápis pra esfumar Vegano, ultra cremoso Resistente à água Que eu recebi recentemente Então ele não foi um favorito Porque eu não usei tanto em 2020 Mas ele é muito bom Tanto que ele está comigo aqui na viagem Então pode considerar Que ele também merece estar aqui Apesar de não ter sido tanto usado, né No tempo certo aí Apesar de não ter sido tão usado em 2020 mesmo Ele já está sendo muito usado agora Então eu apliquei ele Ele é muito facinho de esfumar, ó E agora eu vou esfumar aqui Em todo o olho Eu quis fazer isso aqui mais grossinho Porque eu achei que ia ficar mais Dramático onildo Essa parte inferior Porque hoje é diferente de Na maioria das vezes, né Eu quis a minha parte inferior Mais dramática Do que o côncavo E a parte superior em si Que pode ver que está bem mais clara, né Esse pincel aqui, gente Também poderia dizer que é um favorito Mas ele não é nacional Ele é da Ico O 117 Vem de lá na MF Maquiagem é maravilhoso Ó Agora sim Tá mais do disco Aí capricha Na máscara de cílios Aí é o que eu vou fazer aqui agora Amigas, voltei Vamos terminar então essa maquiagem com A boca Agora, né Que é o que está faltando aqui E aí pra boca Eu selecionei dois lápis Eu lembrei de falar de um outro lápis de olhos Também, só que o meu está sem ponta Que é maravilhoso Que é o Golden Brown Da Mariana Saad Com a Oceane Esses lápis dela estão maravilhosos Ele tem uns brilhinhos Assim, então não é aquele marrom tradicional Sabe? Gente, eu achei maravilhoso Tá? E aí Eu estou aqui com o que eu mais estou usando Desde que eu recebi Que é o Baby Lips Dela Mas eu também trouxe outra cor Que é o Good Times Que é mais rosado Que é maravilhoso Também a textura Desses lápis Está incrível Está super macia Sabe? Fui até olhar aqui se eu tinha trazido o outro Mas acho que foram só esses dois mesmo E eu vou usar o Baby Lips Gente Porque assim É realmente a cor de lápis Que eu mais costumo usar Então, né? Nem vou anular a boca nem nada Vou continuar com essa corzinha Que o tint da Nina deixa Mesmo depois que ele sai, sabe? Ó, eu apliquei nas bordinhas Só pra gente deixar A boca com contorninho E tanto gloss quanto batom, gente Tem muitos incríveis no mercado Mas sei que vocês vão entender Que também não tem como eu deixar De falar da nossa coleção nova De batons e de glosses Principalmente a coleção de batons e glosses mate, né? Que tem basicamente ali Um tom de batom E um tom de gloss Dentro do conceito de nude Várias variantes de nude, né? Pra todos os tons de pele Tanto do batom quanto do gloss Na nossa linda da Fernandes E eles são assim Meu orgulho Eu queria muito já ter criado isso Via as Kardashians A Jacqueline Hill Essas gringas assim Que falam muito Que fazem muito boca nude, né? E eu queria muito fazer Eu falava pra ela já há bastante tempo E finalmente a gente conseguiu A nossa família Que tem só alguns Eu não trouxe todos, todos Pra viagem Porque é bastante produto, né? Aqui eu tô com o Elis O Celine e o Whitney De batom líquido, né? Que são esses tons aqui O Elis é mais rosinha Um rosinha mais claro O Celine esse nude mais escuro E o Whitney Esse nude mais claro médio E aqui dos gloss Faltou só o bem princesinha Tá? O Rainha Como uma deusa O Anja E o Diva Hoje eu acho que eu vou de Rainha Vamos ver como é que vai ficar aqui Qualquer coisa eu vou misturar com o Diva Eu acho que não Não vai precisar não, ó E eu amo contornar com esse tom de lápis E aí vim com gloss É gloss batom Esse conceito mais gloss com cor, né? Ia fazer um degradê Entre eles, sabe? Fica tipo um ombre lips de leve, assim E aí é isso mesmo Nem vai precisar de mais nada Então, gloss Rainha Mas vocês sabem que todos os outros Não tem como escolher um só, né? São todos meus xodós Meus bebês Da nossa linha Duda Fernandes E aí com isso basicamente Eu encerro a maquiagem, tá? Dos favoritos Mas tem alguns outros produtos Que não deu pra encaixar nessa make No conceito da make Que eu trouxe pra hoje Então eu vou mostrar pra vocês Foram favoritos também Que eu gostei bastante Só que tem que diluir Porque eles secam Com uma certa facilidade Foram essas pastas color Da Vegas também Assim como os lápis Que eu mostrei pra vocês Eu fiquei apaixonada Porque isso aqui Pra fazer maquiagem colorida Pra quem faz maquiagem colorida Pra quem gosta de fazer delineado Pra quem gosta de fazer detalhes coloridos Na make Pra fazer base de sombra colorida É sensacional Linha d'água colorida, sabe? Amei essas pastinhas da Vegas Elas também são super baratinhas Eu recebi da Arco-Íris Cosméticos Talvez vocês ainda encontrem lá, tá? Em especial assim, ó Esse tom de verde Que eu achei bem diferentão E esse tom de lilás Aqui também Essa aqui é a lilás E essa aqui é a verde neon Então eles têm neon Tem tons mais coloridos Só bem pigmentados mesmo Mas não tom neon, sabe? Tem todas as cores pra todo mundo E também não posso deixar de falar Dos lip tints da Ruby Rose Que não saíram da minha bolsa Gente, acho que foi o lip tint que eu mais usei em 2020 Assim, disparado Eles já tinham outros lip tints que eu gostava Mas essa fórmula aqui Tá sensacional Sério, assim Não sai da minha bolsa Esse aqui, ó Ele tá aqui assim, ó Pra te usar um lip tint Pra ficar assim Que foi lançado agora em 2020 Tu tem que ter usado bastante, amiga Eu vou te falar, tá? E esse aqui é a cor... É o red Red Esse é o coral E esse é o red O que eu mais usei foi red Tem o mais escuro que tá no banheiro também Que eu acho que é... Esse é o wine Mas é um pouquinho mais escuro Enfim, amei Ele deixa a boca hidratada também, sabe? Dura muito É difícil até tirar do dedo Se tu aplica com o dedo assim E espalha, sabe? Então, maravilhoso Também queria falar Especialmente desses dois tons De delineadores coloridos da Visela Que foram os únicos dois que eu usei, tá? E aí pode falar Ah, mas tudo igual Não Altera bastante conforme o pigmento, tá? Então as outras cores Realmente não sei falar pra vocês Mas o azul Que é... Que é azul mesmo o nome, né, gente? Não tem outro nome aqui Enfim O azul E esse aqui, ó Que é um verde meio turquesa Gente Eu tô apaixonada neles, assim Eu uso bastante Quando eu não tô afim de fazer sombra colorida Como vocês sabem Que eu gosto bastante de cor, ó Eu vou nos dois aqui Um ou em outro Ou aplico as pastinhas Da Vegas Celo com as minhas sombras por cima Fica... Ai, fica sensacional, assim Então eu tô muito nessa vibe de delineador colorido Acho que principalmente por ser verão Também não são tão caros Eu acredito, né Apesar de que fiz ela Já não é mais muito barata, assim Mas assim Falando de qualidade, sabe? São realmente muito bons Assim, pigmentados Eles não pigmentam de primeira Mas tu consegue construir camada E aí ele fica bem legal Bem bonito Bem pigmentado Uma durabilidade ok Assim, também nunca usei num calorão Sabe? Então também não posso falar No sentido de que dura, assim A vida Até se tu já usou por bastante tempo Por bastante horas Conta aqui se escorreu Se não, enfim Conta pra nós, tá? E agora sim Acho que foi isso Temos os nossos favoritos de 2020 E essa foi a maquiagem Que eu fiz pra vocês Com a maioria deles E eu espero que vocês tenham gostado Gente, comenta aqui embaixo Se tu gostou Se tu usaria essa maquiagem Se tem algum desses produtos Que tu já testou E o que que tu achou Se tu gostou Se tu não gostou Se a tua experiência foi legal Ou se não foi Conta tudo pra gente Conta também qual dos produtos Que eu mostrei aqui Que tu mais gostou Do mais que foi interessada em testar Eu tô louca pra saber De repente se eu não tenho ainda Eu faço uma resenha mais específica Sobre ele E sempre comenta aqui embaixo também Ideias pros próximos vídeos Pra hoje é isso Mas não vai embora Sem clicar em gostei pra mim E te inscreve aqui no canal Não esquece de se inscrever Pra fazer parte Dessa nossa família De lindudas e lindudos Me segue lá no Instagram Que agora eu vou embora daqui Mas eu fico por lá É a robo oficial do Duda Fernandes Tá? Um beijo Do tamanho do Rio Grande E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma